Por onde quer começar? Do início. O reggae é a música do povo. Quero as pessoas unidas. Você sabe que é um astro. Eu não sou um astro. Tem uma guerra acontecendo. Não dá pra separar música e mensagem. E qual é a mensagem? Paz. Bob tentaram matar você e a sua mulher. E você quer voltar pra Jamaica pra fazer um show pela paz. Você não teme pela sua vida? A minha vida não é importante pra mim. A minha vida é pro povo. Você acha que o mundo vai sair desta? Acho. Não tem outro jeito. Essa é a fonte da sua força. você acha que é? O que é isso? Um amor, um coração, um destino